É isso menina Preferindo aquela carona Agora vou lhe dizer Pra mim você não está com nada Uma caranga também vou ter E você vai querer entrar na jogada Mas sabe como é que é Você vai ficar a pé Vai, vai, ficar a pé Vai, vai, ficar a pé Vai, vai, ficar a pé Vem É isso menina Quem você pensa que é Não quer muita bola Só porque estou a pé Não faça mais isso não Só porque estou por dentro da onda Você feriu meu coração Preferindo aquela carona E agora vou lhe dizer Pra mim você não está com nada Uma caranga também vou ter E você vai querer entrar na jogada Mas sabe como é que é Você vai ficar a pé Vai, vai, ficar a pé Vai, vai, ficar a pé Vai, vai, ficar a pé Vai, vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.